Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lunar 2 Returnal Blue Complete No último episódio vimos o Zophar renascendo e dando um pau na Lúcia que achava que os humanos não eram bastantes e o resolvam sozinha e foi capturada só que ainda com o último poder ela mandou o Hiryu e os outros para algum lugar seguro e aí o CD2 acabou e agora a gente vai dar início aí no CD3, então vamos lá Lúcia Vamos Hiryu, se anime Lúcia fez o que ela tinha que fazer se Lúcia não tivesse transportado a Destiny para longe nós teríamos sido esmagado por Zophar mas por causa do que ela fez para nos salvar ela está agora escravizada por ele ele agora comanda os poderes dela como ele quiser mesmo que tenha sido 3 dias eu dificilmente acredito que não é algum tipo de sonho ruim provavelmente é melhor não pensar muito sobre isso eu espero que podemos achar um jeito de ajudá-la oh isso me lembra Lady Maria disse que ela queria ver você pode ser que ela tenha alguma ideia sobre o que podemos fazer estou feliz que você veio Hiryu, eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer o que é Lady Maria? na verdade Hiryu eu decidi que você não está pronto para minhas notícias ainda vamos Lady Maria, você não pode nos provocar desse jeito antes que você escute meu conto por favor vá falar com a Lemina e os outros não se preocupe Hiryu, meu conto esperará... esperará... vai esperar até então para o final ela 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 Se inscreva no canal. Luiz, foi horrível. Se nós vamos derrotar o Zofar, eu teria que fazer muito melhor do que isso. Eu tenho que me tornar mais rápido e mais forte. Minhas habilidades têm que estar no pico absoluto. Eu não posso deixar o Zofar vencer. E eu não deixarei ele vencer. Vamos continuar nosso treinamento, Mestre 1. Eu não tenho muito mais tempo. Mestre 1. Eu não tenho muito mais tempo. Apenas porque o Zofar está ameaçando nosso mundo, não quer dizer que está acabado. Quando meus amigos nos juntamos, não há ninguém que não podemos derrotar. Nós precisamos de magia para lutar com o Zofar. Nós precisamos de fé. Então, não percam ela. O Zofar tem um meio interessante de colocar isso, mas o que ele diz é verdade. Se não jogarmos fora a nossa esperança, na primeira vez o sinal de problema, você tem uma chance. Permita que o Fina fale com o seu coração e mostre o seu caminho para a salvação. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Eu sou a Premier Junior da guilda mágica e eu não tenho nenhum poder mágico, eu nem mesmo tenho dinheiro, estou acabada, estou terriblemente acabada. Mas não vou desistir, eu vou reganhar meus poderes e serei a melhor líder da guilda da história. Eu apenas tenho que focar minha mente, concentrar meus pensamentos e oh, isso machuca pensar demais. Não é justo que Lúcia tem toda a magia do mundo, é por causa dela que eu tenho que trabalhar tão duro, desculpe mina. Ah, eu não estou reclamando Hiro, apenas apontando certos fatos, isso é tudo. Você sabe o que eles dizem, trabalho duro constrói, é, calos, eu quero dizer cráter. Agora que você vê eliminem os outros, você sabe que eles têm a vontade de lutar. Eles nunca vão se render em nosso mundo para um homem como o Borgo. Eles acreditam que o poder de um dos outros, e o poder para superar qualquer obstáculo. Hiro, é você que ensinou eles isso. Eu? Mas se você esquecer de acreditar em si mesmo, Lúcia estará perdida para você, aquela pobre garota. Mas Miria, eu... Escute Hiro, eu ainda não estou certo se é a coisa certa a fazer. Mas alguém vindo para a guilda que quer encontrar com você. Vá rápido agora e veja por si mesmo no telhado. Já faz um longo tempo, Hiro. Sim, Leo, já? Eu sei que eu não me sirvo para mostrar meu rosto na sua frente. Deixando sozinho a luta para você. Mas agora que o Zofar ganhou o poder de Alfina, eu não posso simplesmente dar as costas e ignorar a existência de tal mal incrível. Estou grandemente... Eu sou grandemente culpado pelo que aconteceu. Eu pensei que estava servindo a Alfina quando eu estava servindo o deus negro, o Zofar. Cavaleiro branco, Leo está morto, Hiro. Morto pelas suas mãos no campo de batalha. Permita lutar ao seu lado, não como um dos quatro heróis, mas como um homem que luta pela justiça. Leo? Venha, Hiro, não podemos perder mais tempo. Nós temos que andar e atacar a Zofar agora, antes que ele mostre qualquer sinal de movimento. A Destiny espera por nós, Hiro. Eu verei você e os outros a bordo. Isso é grande, com o Leo do nosso lado, nós temos a força de cem homens. Se combinarmos com a nossa força, não é meio de Zofar vencer. Não é certo, Hiro? Certo, Hiro? É claro, Ruby. Meu, meu, parece que o herói não passa o mestre na nossa pequena passada de moralidade. Que delícia. Galion! Galion! Now that you've failed in every possible way, the whole world awaits execution at Zofar's hands. But that's too good for you. You're not worthy to live for Zofar's judgment. Peer into the eyes of your executioner, Hiro. Hiro! É, ele falou que ele é o executor do Hiro, que ele não merece ser destruído por Zofar. Seus companheiros continuam lutando desesperadamente e inutilmente contra o destino. Mas e você, Hiro? Você se rendeu? Você se tornou um covarde prostrado nos pés do destino? Você não disse nada porque você sabe que minhas palavras são verdadeiras. Eu... O que foi, garoto? Você está triste? Você estava batido? Ó, isso é delicioso. Você veio ao seu sentido e decidiu implorar por sua vida? Realmente é o único curso de ação deixado pra você agora, garoto. Você está errado, Galion. Eu não tenho medo de lutar com você, Zofar. O que me para de lutar é que eu não posso me perdoar. Eu não entendi porque Lucy estava sofrendo. E eu ainda não entendo. Isso é imperdoável. Que envergonhoso mostrar a alta piedade, Hiro. Você não tem respeito por si mesmo? E eu acho difícil acreditar que apesar de sua incrível quantidade de inocência, você não entende que você, de fato, é a causa do sofrimento da Lucy. O que você quer dizer, Galion? Eu quero exatamente o que eu disse, garoto. Mas eu suponho que eu tenho que tirar você desse encanto, não? Lucy não hesitou em liberar o poder de Alphina. Ainda que ela tenha feito. Por quê? Porque o coração dela acordou, Hiro. As emoções dela forçaram ela a fazer uma escolha. E ela... E o triste garotinho que está diante de mim é a prova que ela fez a decisão errada. Você que está errado, Galion. Eu provarei isso agora. Sua pobre alma desiludida. Se eu tivesse um coração, eu choraria por você, mas não. Sinta minha fúria. Aguente, Hiro. Que foi, Hiro? Não me diga que você desistiu. Nem começamos a lutar. Você honestamente espera desafiar Zofar quando... Embora é fraco assim. Você não viu uma fração do que eu posso fazer, Galion? É mais impressionante do que eu esperava. Você não é nada pra mim, Hiro. E você morrerá sozinho. Eu acho que você está exagerando, Galion. Abandonaremos agora um amigo corajoso. Além disso, você está tão passando. Eu nunca convidei você pra guilda. Eu não sei o que é o seu motivo, Galion. Mas nós pararemos você. Eu pensei que vocês nunca viriam. O que vocês podem esperar cumprir agora? Você sabe também que a mágica que tem se diminuída no mundo. Você não tem nada pra lutar. Apenas desista. Isso é onde somos diferentes. Não desistiremos da esperança até tudo acabar. E essa batalha não está próxima de estar acabada. Se você não ficar uma perda da dívida, você vai pagar. Eu perdi anos da minha vida. A hora... Se você acha que vai rolar e brincar de morto, melhor você pensar. Você escutou eles, Galion. A hora é agora. Vamos lá. Que bosta. Eu não tenho... Aquela bosta da Lúcia levou toda a magia do mundo. Não posso usar nenhum ataque. Então, vamos lá. Eu vou cuidar disso! 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 Fácil! Fácil, Fácil! Agora, me dá uma mão aqui! A vitória é minha! Mecha Magic Power! Blue Dragon Ball! Burn! 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 Now, lend me a hand here! Victory is mine! Mega Magic Power! Ha! You don't know? It's not a long time! Let's just go with this ability. It's just a very easy one of us! It's all the other things I've learned from the end of the game. Good, you don't have to? You don't have to wait for it! Gêpsie, dança! Fácil, fácil, fácil! Agora, me dá uma mão aqui! A Oh Burn 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 Now lend me a hand here Victory is mine Mega magic power Oh Burn 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 Now lend me a hand here Oh Victory is mine Mega seal Oh Blue dragon call Burn! 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 Now lend me a hand here! A victory is mine! Run! Hero, por que você poupou minha vida? Por que você poupou a nossa? Nós devemos a você! Galion, você desobedeceu so far e deixou eu derrotar você! Você não pode voltar agora! Ele matará você! Hero, esqueça de mim! Apenas vá! Salve o mundo antes que seja tarde! Galion, se junte a nós! Você pertence aqui! Hero, eu não posso juntar a sua luta! Meu fim está próximo! Meu fim está próximo! Essa... Essa... Volta da morte não foi acidente! So far garantiu! E agora para trair o seu propósito, o seu poder será retirado! Eu despertarei! Eu despertarei! Eu entreaquecerei! Logo eu não serei nada mais que uma sombra Dos recessos sombrios do tempo! Mas Galion! Você salvou nossas vidas! Você não pode! Hero! Tire a tristeza do seu rosto! Mesmo que eu deva ganhar a morte Não arrepende! Entra no meu coração! Eu tentei... Eu me arrepender pelos pecados do passado ajudando você! Estou grato que eu tive essa oportunidade! Hero, meu fim está próximo! Não posso me juntar a você! Aqui! Tome minha espada! Você precisará do seu poder para derrotar Zophar! Eu rezo que isso serva a mim e a você! Porque você provou que você merece prevalecer! A espada de Galion! Eu rezo que isso te sirva bem, Hero! Você deve lutar com Zophar, o destruidor! Com o poder do espírito humano! Você está preparado, Hero? Você está pronto para se sacrificar a sua alma para salvar esse mundo? Estamos prontos para lutar! Mas meu povo! E isso aí a gente vai fazer no próximo episódio! Então aí o Hero parou com essa frescura dele! O Galion ajudou eles a recuperarem o poder que eles tinham! E o espírito humano nos deu o nosso MP de volta! Que a Lúcia trouxa tinha tirado! Então no próximo episódio a gente vai partir para cima do Zophar! E tentar salvar o mundo! Mas até lá! Tudo de bom! Até a próxima! E fui! Tchau! Tchau!